Não me lembro quando foi Minha mãe cantava Parecia um jardim A cantiga de um boi Que me sufocava E cuidava de mim E o tempo me enredava Numa teia de aranha Num segredo de criança Travessia tão tamanha Que não via esperança Na virada da montanha Era tão desolador Quando a noite vinha Recendendo a jazmim Pra matar meu desamor Fiz essa modinha Que cuidava de mim E o tempo me enredava Numa teia de aranha Um segredo de criança Travessia tão tamanha Que não via esperança Na virada da montanha Não me lembro quando foi Não me lembro quando foi Quando me larguei Lá de onde eu vim Chão de sol a sol Amo de alegria Paletó de gringo Tempo tão veloz Não chamei meu pai Minha mãe Minha mãe não viu Desgarrei de nós Quando dei por mim Um sertão sem fim Pelo meu redor Coração Coração Não deixe de bater Coração Não deixe de bater Quando o meu amor Disse adeus pra mim Eu perdi a voz Quis dizer que sim Mas me desavi E fiquei menor Não achei meu pai Minha mãe saiu Me senti tão só Procurei por mim E um desvão sem fim Pelo meu redor Coração Não deixe de bater E um desvão sem fim 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 Amém. 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 Coração, coração, coração Coração, coração, coração Todas as canções Eternamente Todas as canções Inutilmente Todas as canções Eternamente Jogos de criar Sorte e azar Todas as canções Inutilmente Todas as canções Eternamente Todas as canções Eternamente Jogos de criar Sorte e azar Música 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 Também passa a ilusão Música 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 Cheiro de sangue E vinho Cheiro de sangue E vinho Música A CIDADE NO BRASIL